Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante, e dessa vez para conhecermos o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Faça essa pergunta para você e responda, o que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador? Hoje nós vamos conhecer aquilo que o Espírito de verdade define como sendo o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. E é sobre isso o texto que eu escrevi, que se encontra lá no site Mesa Girante, que nós vamos ler agora e fazer os comentários. No capítulo 27 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo das contradições e das mistificações, mais especificamente no item 301, nós encontramos uma pergunta que é relativa ao sistema monospírita, que por sua vez é uma variação do sistema otimista. Os sistemas foram definidos lá no capítulo 4 de O Livro dos Médiuns. Vale a pena depois dar uma lida nesse capítulo e eu pretendo, num futuro próximo, fazer um vídeo a respeito de cada um dos sistemas que estão lá nesse capítulo. Pois muito bem, aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, item 301, Na sétima questão, Kardec pergunta o que se deve pensar das doutrinas segundo as quais um e um só Espírito poderia se comunicar e que esse Espírito seria Deus ou Jesus. Mais uma vez, essa pergunta fala exatamente a respeito do sistema monospírita, ou seja, só um Espírito que se comunica é apenas uma única entidade que se manifesta. E é uma variação do sistema otimista, por quê? Porque, além de ser só uma entidade, essa entidade seria ou Deus ou Jesus. A resposta para essa questão, quem dá, é o Espírito de Verdade. Logo no início, o Espírito de Verdade, ele demonstra como esse sistema é fraco para explicar as diversas manifestações. Esse sistema não é suficiente para dar conta de todos os fenômenos espíritas. Então, o Espírito de Verdade deixa isso muito claro. Mas na resposta que ele dá, há algo que chama a atenção, porque ele vai além de refutar o sistema monospírita. E é exatamente sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. O Espírito de Verdade diz o seguinte, Então, atenção, porque agora o Espírito de Verdade vai dizer exatamente o que é que o Espíritismo tem de mais belo e de mais consolador. E ele vai dizer, são as relações do mundo visível com o mundo invisível. Mas o Espírito de Verdade, ele vai além e vai especificar que relações são essas. São as relações dos homens com os seres que lhes são caros, que assim estariam para eles, sem remissão, perdidos. O Espírito de Verdade vai além e continua. O Espírito de Verdade define o que é que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador, é o que eu digo no meu texto. Pare agora e pense, você que é espírita, o que você considera ser o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador? Vamos lá, vamos pensar. É a fé raciocinada que permite a confiança na existência de Deus? É o entendimento da justiça divina pela lei de causa e efeito? É a prática da caridade? É o resgate dos ensinos morais do Cristo? É a paz interior proporcionada por uma compreensão maior da vida? Para o Espírito de Verdade, não é nada disso. Pelo menos, não diretamente. O que ele aponta como sendo o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, são as relações do mundo invisível com o mundo invisível. Ele especifica qual exatamente é a grande consolação do Espiritismo, em que estaria toda a beleza da doutrina espírita. Não somente nas relações do mundo visível com o mundo invisível, de um modo genérico. Todas as relações do mundo visível com o mundo invisível. Não, não são todas as relações. Mas as relações dos homens com os seres que lhes são caros. Ou seja, é nas relações do mundo invisível com o visível, entre o indivíduo e os seus parentes, os seus amigos, com os seus familiares, com todos aqueles que nós possuímos uma afeição, um carinho, uma ligação mais íntima. Nessas relações, digamos, pessoais com os Espíritos, o Espírito de Verdade afirma que é aí que está o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. De todas as consolações que o Espiritismo proporciona, é nisso que nós temos o que o Espiritismo possui de mais consolador. Isto, segundo o Espírito de Verdade. Isso é muito importante, continuou no meu texto, e deve nos fazer pensar maduramente a respeito. Afinal, é fato que, na atualidade, a imensa maioria dos Espíritas não goza do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Quantos e quantos Espíritas nascem, crescem, se reproduzem e morrem sem jamais terem recebido, pelo menos, uma notícia de um familiar ou de um amigo morto? Eu disse há pouco que as relações que o Espírito de Verdade descreve não são as relações genéricas. Por exemplo, quais as reuniões de desobsessão que mais se assemelham a emergências de hospital porque se precisa fazer a caridade? Nada de errado com as emergências hospitalares. Nada de errado com a caridade. Mas, nessas reuniões, em geral, não há espaço para comunicações pessoais. Até porque não é esse o objetivo das desobsessões. É claro que existem exceções aqui e acolá. O Espírito de um parente ou de um amigo de um dos trabalhadores da reunião dá uma comunicação que visam ali o tratamento espiritual de alguém. Então, a reunião visa um tratamento, visa uma assistência e, excepcionalmente, há uma comunicação ali dirigida para um trabalhador que está na reunião. Isso é muito excepcional. Até porque não é o objetivo daquele trabalho. O objetivo do trabalho é assistir um terceiro que se encontra obsediado. Então, existem exceções para os trabalhadores que participam nas reuniões. Mas, lembre-se, você terá que ser trabalhador do grupo espírita. Para ser trabalhador, você terá que ter feito o curso. O curso A, o curso B, o curso C. E, para ser trabalhador da sala mediúnica, trabalhador da área mediúnica, você terá que ter feito o módulo 1, o módulo 2, etc. Dependendo do grupo espírita, e isso varia muito, da porta da rua até a reunião mediúnica, existe um longo caminho. Existe um caminho muito demorado, todo um processo, todo um procedimento. Desafio você a ir em algum centro espírita e dizer que gostaria de receber a comunicação de algum ente querido. Você vai ouvir algumas desculpas. Dizendo que não é bem assim, não é desse jeito. E, então, serão levantadas uma série de justificativas que quase sempre não tem relação com o que Kardec ensinou. No final das contas, você ouvirá tantas dificuldades para que a coisa ocorra, tantos perigos, entre aspas, que é melhor deixar para lá. Você vai ser aconselhado a deixar para lá. Lembro da conversa que tive com um amigo espírita que atendeu uma pessoa que havia buscado o centro espírita com essa intenção. A pessoa chegou lá, bateu na porta, foi conversar com um atendente fraterno, que era ele, e aí disse, olha, eu vim aqui porque eu queria ter notícias dos meus parentes. Sabe o que ele disse para a pessoa? Que o centro espírita não faz DDA. Você me pergunta, o que é DDA? Ele disse, discagem direta do além. Foi isso que ele disse para a pessoa que buscou o centro espírita com a intenção com a intenção de receber uma comunicação de um parente seu ou de um amigo. Vejam bem, os grupos espíritas são livres para estabelecer sua organização da forma que bem entenderem. Então, o que eu estou comentando aqui não visa colocar os centros espíritas, os grupos espíritas, em cheque. É apenas uma realidade. Eles podem se organizar da forma que bem entenderem, são livres para isso e ninguém há aqui de colocar o centro espírita contra a parede. Mas quem disse, eu pergunto, que a prática da mediunidade é patrimônio exclusivo dos centros espíritas? Quem disse que só no grupo espírita se pode obter comunicações de qualidade? Quem foi que determinou que só através de reuniões realizadas dentro das quatro paredes de um centro espírita é que existe a assistência dos espíritos elevados? Eu sei quem nunca disse isso. Allan Kardec. Allan Kardec Nunca disse nada nesse sentido. Mas você está esquecendo do trabalho dos grandes médiuns, você pode argumentar. Através deles é possível obter a comunicação dos parentes e dos amigos que morreram. É ao trabalho deles que o espírito de verdade se refere. Você vai argumentar comigo. Aí você pode dar até o exemplo. Veja Chico Xavier. Tudo bem, então vamos contar quantos médiuns desenvolvem um trabalho assim. No Brasil podemos contar nos dedos das mãos. Quantos realizam um trabalho na mesma cidade que a sua? Eu lhe pergunto. Não tem na sua cidade? Quantas vezes você viaja para outras cidades para encontrar esses médicos? E quem não tem dinheiro para viajar, faz o que? Onde esses médiuns trabalham? Os poucos médiuns que trabalham com esse tipo de comunicação. É só você chegar que você recebe a mensagem? Tem fila, tem a espera. Veja que algo tão importante assim nas palavras do espírito de verdade não pode ser tão difícil, tão inacessível e tão caro. Caro, claro, porque pense bem, se é preciso viajar, se hospedar e aguardar até que se tenha uma notícia de um ente querido falecido, então todos que não têm condições financeiras estariam privados do gozo do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Outra coisa, se surgir um médium onde você mora que se preste a essas comunicações, ele vai sofrer alguns preconceitos por ele não ser o Chico Xavier. Vão dizer que o médium está imitando o Chico, como se imitar o Chico fosse algo errado, que o médium está obsediado, que o médium quer ter fama, etc. Ora, se não é todo o médium que pode ser Chico Xavier e como Chico Xavier morreu, então vejamos quantas dificuldades para se obter tais comunicações. Eu tenho absoluta certeza de que não era disso que o Espírito de Verdade estava falando. Para se conseguir o que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, não é possível que haja tantas dificuldades ou tantos perigos, como costumam dizer por aí os que não entenderam Allan Kardec. Diz-se o Espírito de Verdade sobre a importância das relações dos homens com os espíritos dos seus entes queridos ou amigos. Abre aspas. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las, suprimir essas relações, é mergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento. Allan Kardec desenvolveu muito bem isso que o Espírito de Verdade diz nessa frase. E isso está no artigo Utilidade de Serras Evocações Particulares na Revista Espírita de Julho de 1863. Kardec diz Neles, nos Espíritos inferiores, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, pois nos toca mais de perto. Essa é a razão. Por serem mais próximos a nós, nos tocam mais de perto, aprendendo através deles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições, de todos os caracteres, tanto os homens de bem como os viciosos, tanto os grandes quanto os pequenos, os felizes como os infelizes do século, numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e que conhecemos, cuja vida real nos é conhecida, como suas virtudes e seus caprichos, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e colhemos o ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Vou repetir. e colhemos o ensino moral tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Porque a identificação é maior. Aquela pessoa que você conhecia antes de morrer, que era íntima sua, quando ela se comunica após a morte e nós conhecemos o seu estado, sabemos como ela se encontra, entendemos a sua situação, nós temos um reflexo que fala diretamente conosco, porque muitas vezes possuímos manias semelhantes, tendências parecidas, jeito de ser parecido com o nosso, maneira de pensar. Então, quando essas pessoas que eram da nossa intimidade desencarnam e se comunicam e mantemos relações com elas, porque a grande questão aqui não é só ter uma notícia aqui e acolá de vez em quando, mas é estabelecer um relacionamento, é manter com esses espíritos um convívio, justamente para que nessa proximidade a identificação deles conosco e nossa com eles seja maior, justamente porque entendendo como eles vivem, quais sentimentos eles estão nutrindo, se sofrem ou não, se são felizes ou não, nós podemos nos enxergar com mais facilidade. Então, eu repito o que Kardec disse, quanto mais íntimas as relações entre eles e nós, mais proveitoso o ensino moral, porque o exemplo nos toca mais de perto. E Kardec conclui, pomo-nos mais facilmente no lugar daquele que foi igual a nós, justamente devido ser alguém próximo, alguém que nós conhecemos, ao desencarnar e ao manter contato, manter relações com esse espírito, é alguém que nós nos identificamos e ali o ensino moral nos atinge diretamente porque é alguém do nosso convívio, é alguém que nós conhecemos e aí nós somos levados a também, por nossa vez, a nos imaginarmos desencarnados em situação parecida, o que irá nos fazer refletir maduramente sobre quem somos, o que pensamos e o que sentimos. vejam a gravidade do ensino moral de observar ali no dia a dia alguém que era próximo a você e que agora se encontra desencarnado. Faz toda a diferença porque ele atinge muito mais de perto, não é algo que alguém comenta, não é uma notícia que você tem de ano em ano, aqui e acolá, muito raramente. Nesse mesmo artigo, Kardec ainda desenvolve o problema prático da identidade. A identidade dos espíritos elevados não importa. Mas diz Kardec quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos ou daqueles que conhecemos se manifesta, ocorrem mil e uma circunstâncias de detalhes íntimos nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida. Dessa forma, obtemos, de certo modo, a prova material. Eu continuo no meu texto. A partir dessas relações, o homem é levado naturalmente a desenvolver um sentido mais amplo, porque a morte para ele não é mais uma barreira. Tem a oportunidade de se comunicar com os seus entes queridos e a partir daí os princípios espíritas se consolidam de um modo prático. Não é mais algo que alguém lhe diz, é algo que você constata. Não se trata mais de uma pregação, mas de uma constatação. constatação pessoal. A vida futura não é mais algo para se crer, é algo que se observa e você vai observar em alguém que era próximo a você, alguém da sua intimidade, alguém que você tinha relações muito próximas, um parente, uma mãe, um pai, um filho, um irmão, uma esposa, um marido. São pessoas, amigos, pessoas que nós vivemos por muito tempo, convivemos por muito tempo. Então nós temos ali um retrato exato, um retrato espiritual da situação daquelas pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer muito melhor do que estranhos. Dessa observação, o homem é levado espontaneamente a sair de dentro do seu egoísmo, como fala o Espírito de Verdade na resposta que ele deu, porque se altera o seu ponto de vista. E esse ponto de vista aqui eu faço referência a um texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura obrigatória. Eu vou colocar o link desse texto também aqui na descrição do vídeo. O Espírito de Verdade não se enganou quando disse que as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com seres que lhes são caros, é o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Se você já tem alguma dúvida sobre isso, você precisa ler o artigo da Revista Espírita de setembro de 1859. É um artigo chamado O Lar de uma Família Espírita. Esse artigo é para escandalizar qualquer espírita menos afeito à obra de Allan Kardec. Se você comentar no Centro Espírita que uma família faz o que a família espírita descrita nesse artigo fazia, eu tenho certeza que alguém vai gritar blasfêmia porque é algo inadmissível para o atual conhecimento espírita o que essa família fazia. Se trata de uma mãe que juntamente com seus filhos evoca o marido recém-desencarnado. Sim, o marido morreu, a mãe e os filhos eram médiums e o marido era evocado e se comunicava em casa regularmente. Veja o que Kardec diz sobre isso e eu vou colocar também aí na descrição do vídeo o artigo para que vocês leiam. É muito importante a leitura desse artigo porque Kardec não só valida como incentiva essa prática e incentiva exatamente por quê? Porque coincide com exatamente isso com o que o Espírito de Verdade falou a respeito do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Vejam o que Allan Kardec disse a respeito dessa família espírita. É um espetáculo realmente edificante a vida dessa piedosa família. Alimentadas nas ideias espíritas, essas crianças não se consideram separadas do pai. Para elas, ele está presente. Outro trecho, Kardec diz o seguinte, Como são belas essas reuniões na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração. Como é possível sair delas sem estar impregnado no amor ao bem. Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Concluo o meu texto dizendo o seguinte, Sinto muito informar, mas estamos longe de vivenciar toda a beleza e toda a consolação do espiritismo. E isso se explica porque relatos como esse nunca chegaram até nós. E nunca chegaram porque Allan Kardec continua sendo ignorado. Mas Allan Kardec estava ao alcance de qualquer um. O espiritismo está ao alcance de qualquer um. Resta-nos estudá-lo e conhecê-lo a fim de que possamos gozar o que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Então era isso que nós tínhamos para dizer a respeito dessa mensagem do Espírito de Verdade. Eu espero que através desse vídeo e dessas leituras nós venhamos a refletir maduramente a respeito do que o espiritismo nos traz e do que o espiritismo nos proporciona. Se você gostou do vídeo, comente aí se você tem alguma dúvida, faça pergunta, faça crítica, refute esses argumentos que estão sendo colocados em Allan Kardec. O mais importante através desses textos que eu tenho escrito no site Mesa Girante e desses vídeos que eu tenho colocado no YouTube e também no Facebook é justamente nós podermos debater, questionar e nos aprofundarmos no espiritismo. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.